Música Saber o que postar e como interagir com usuários, seja no Facebook ou no Instagram, é uma exigência básica para quem deseja se comunicar de maneira eficiente nas mídias digitais. Buscando conhecimento sobre o assunto, cerca de 40 servidores participaram, nesta segunda-feira, de palestra no Auditório Costa Lima. Planejamento e gestão também estiveram entre os principais conteúdos ministrados. Como interagir com os internautas, que tipo de conteúdo em cada rede que deve ser postado, em cada rede sociais. Outra forma são o que? Que recursos utilizar para ficar mais atraente, para chamar mais atenção. Porque hoje as pessoas buscam o que? Elas buscam interatividade, elas querem ser ouvidas. Então, como se relacionar? Como fazer? Que tipos de atrativos elas estão buscando? Como adequar a linguagem ao seu público? Como buscar um conteúdo realmente que vá chamar atenção e vá realmente viralizar na internet? A palestra é resultado de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa e a Faculdade Sul-Americana. Chefe da sessão pedagógica da Escola do Legislativo, Catiane explica que o curso foi concretizado após pedido da Agência de Notícias da Casa. O objetivo é capacitar os servidores para que desenvolvam habilidades e estratégias em comunicação digital. Nosso enfoque no dia de hoje é o Facebook e o Instagram, que são as principais mídias que a Assembleia trabalha. Então, é para capacitar os servidores nessa área e como falar eficiente nesses meios. Porque não é qualquer texto que se coloca, não é qualquer foto que se coloca. E tem que ter o cuidado com o áudio para falar algumas ao vivo, fazer uma transmissão ao vivo. Então, todos esses detalhes a professora Estefânia, que é a nossa convidada da FASAM, vai estar aqui falando com a gente. O estagiário Lucas conta porque buscou participar da palestra. O que me motivou a fazer esse curso é o tema abordado, ser bastante específico e ele ser amplo para qualquer carreira. Pode ser abordado em ambas plataformas, como no Facebook, Twitter, Instagram. E isso é muito bom. TV Assembleia. Informação com credibilidade.